E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Morte Viral, dessa vez aqui de volta com Jurassic World Evolution 2. No vídeo de hoje eu estou começando uma série nova aqui, eu tive a ideia de construir um parque tematizado completamente da série Camp Cretaceous da Netflix, e aí eu pensei em cada episódio seu construindo o cercado de algum dinossauro. Eu também pensei em fazer essa série por enquanto para substituir aquela série que eu ia começar a fazer do Parque dos Inscritos, porque eu acabei mudando de console, eu estava no Xbox One e eu fui para o Series X, e aí eu queria poder usar Mixer de Eras, então futuramente eu vou começar a fazer um novo Parque dos Inscritos, porque aquele não estava com Mixer de Eras. E basicamente o objetivo desse parque aqui é colocar só os dinossauros que aparecem na série, principalmente dando preferência, claro, para os dinossauros que tem variantes ou skins da série. E no vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto aí pelo título e pela thumb, eu vou construir aqui um cercado para o Carnotaurus Toro, que é um dos dinossauros mais icônicos da série, o Carnotauro temperamental, todo raivoso. E é um habitat para ele que a gente vai construir nesse vídeo. Eu particularmente gostei do resultado, só o formato do cercado que eu achei meio ruim, mas depois que a gente decorou aí ficou bem legal. Então assiste aí até o final para ver como ficou, e lá para o finalzinho eu comento um pouquinho mais sobre a construção, certo? Então bora nessa! A CIDADE NO BRASIL 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 Nenhuma daquelas Daqueles mirantes e tal né Então eu deixei realmente só a redoma E eu coloquei ela numa posição bem legal Perto dos alimentadores dele Que é um lugar que ele vai ir bastante né Pra poder comer O cercado eu usei uma cerca bem resistente Da era Jurassic World mesmo A maioria das coisas vou tentar fazer Na era Jurassic World Porque é justamente quando a série se passa né Mas tem como usar algumas coisinhas Com a mixer de eras também Dá pra dar umas detalhadas legais E isso ajuda bastante Mas bem pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero mesmo que vocês tenham gostado do cercado aqui do Carnotauro Touro Deixa uma nota aí pro cercado nos comentários Certo? Se eu fosse dar uma nota Eu daria um 8 Porque ele até que ficou bem decoradinho Na minha opinião Só que eu não gostei tanto do formato Que eu construí o cercado e tal E ele tá bem básico né Porque é só uma floresta tropical Mas então galera Eu vou ficando por aqui Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo Então até a próxima Fui, falou e tchau 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 Tchau